Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, Rodrigo Vaz falando. Tenho hoje o unboxing para vocês aqui desse fone de ouvido da Xiaomi, é o top de linha deles, da linha TWS, que é o True Wireless, é o fone AirDots Pro TWS. Você querendo comprar o seu, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, esse aqui eu peguei na Banggood, que era o melhor preço que tinha no momento. Demorou um pouquinho para chegar para mim, que eles estavam sem estoque, aquela coisa, né? Depois aparecendo até cupons melhores, mas eu mantive lá a compra e acabei recebendo aqui hoje, né? Algumas informações aqui na caixinha, tudo em chinês, ó. True Wireless, em inglês e chinês, né? True Wireless, cancelamento de ruídos, leve e portátil e controle touch. Ele tem uma conexão Bluetooth 4.2, um tempo de carregamento aí de uma hora dentro da case e o fone consegue tocar aí 3 horas de música consecutiva. E a case consegue dar 3 cargas completas nos fones, tá? Vamos abrir aqui a caixinha. E vamos tirar o fonezinho daqui de dentro, vamos lá. A caixinha já veio bem amassada, toda meio sambada aqui, né? Aqui tem a case. Aqui os dois fones, achei grande esse fone, compridão ele, esticado, né? Vou botar depois para mostrar para vocês. Aqui vem o cabinho, USB tipo C para carregar a case, legal. Aqui as borrachinhas, sobressalentes. Aqui está o manual dele, todo em chinês e inglês. Está aqui em inglês. Tudo bem explicadinho, detalhado, tá bom? Bacana, show. Aqui está o fone para vocês, ó. Aqui embaixo o microfonezinho e a conexão para carregamento, né? Na case. Aqui é o botão sensível ao toque, né? Touch. Aqui o sensorzinho que reconhece quando você coloca e retira do seu ouvido. E aqui deve ser o microfone redutor de ruídos, tá? Vou comparar ele aqui com o Huawei Flypods, né? Que é o que eu uso também bastante, gosto de usar ele. Está aqui, ó. Ele é maior, né? Um pouco, né? É um design diferente também, mas... Ele é maiorzinho, né? Mais comprida. Acho que até pelo formato desse paletão aí fica meio... Não sei, vamos ver. Aqui o Pamu. Esse sim, eu gosto de usar. Uso ele todo dia. Ele é mais discreto, menorzinho. Olha aqui a diferença dos dois, ó. Tá vendo? É quase que... Não vou botar o dobro, não. Mas é 50% maior do que o Pamu. A caixinha dele aqui, do Pamu, é maior, né? Mas a extensão dele, ele é bem mais comprido. Aqui nós temos a case dele. Deixa eu tirar esse laque aqui. É uma casezinha até bonita, tá? Bem discreta. O fone encaixa bem. É fácil de você remover e encaixar ele de novo. Aqui embaixo, carregamento USB tipo C e algumas instruções, algumas informações aqui em chinês. Ele tem uma certificação IPX4, então você pode fazer atividades físicas, transpirar, que não vai danificar ele, né? Conexão Bluetooth 4.2 e não suporta aquela tecnologia APTX, que é a última mais top em termos de qualidade de som quando você conecta pelo Bluetooth, tá? Mas vamos testar ele aqui e vamos ver se realmente ele é bom, se fica bonito, não fica. Aqui tem o botão de pareamento, né? Pra você clicar aqui e ele já parear. Pra você ativar e desativar o Bluetooth dele aqui, tá? Mantendo pressionado. Bom, pessoal, tô com ele já conectado aqui no Bluetooth. Aqui pelo meu OnePlus 7 Pro. Deixa eu abrir pra vocês aqui, ó. Já tá aqui. Mi True Wireless. Tá vendo? Airphones. Já tá conectado aqui. Vou abrir aqui o Spotify. E vamos aqui aos comandos dele. Um toque de um lado direito ou esquerdo, você atende e encerra as chamadas, tá? Dois toques do lado direito, ele dá play e pause na música. Ó, começou a tocar agora aqui. Dois toques. Beleza. Dois toques de novo aqui na direita. Pause, tá? Dois toques aqui do lado esquerdo, é o assistente de voz. Tocar música. Ele tem cancelamento de ruído ativo dos dois lados, tá? Você pode usar um lado, pode usar o outro. Ele tem microfone também dos dois lados, independente. E as funções que ele tem são só essas, tá? É play, pause, atender e desligar as chamadas e chamar o assistente de voz. Só isso. Ele não tem mudar a música pra frente, voltar a música, não tem aumentar ou baixar o volume. Tudo isso você faz utilizando assistente de voz. Mas é mais prático se tivesse a função direto aqui. Eu tô com a mão nos sensores aqui pra poder tocar a música e eu mostrar pra vocês aqui. Tentar aproximar o som pra vocês sentirem a potência. Deixa eu ver o microfone aqui, onde que é? É aqui, vamos lá. Dá pra ouvir aí, né? Ele tem uma qualidade muito boa de som, um grave muito bom também. Eu só achei essa barbatana dele muito grande, cara. Eu achei ele um fone muito grande. Eu soltei aqui e ele deu pause de novo. Eu achei isso aqui muito grande, o corpo dele, a extensão dele. Então, sei lá, desnecessário. Deixa eu pegar o parmô aqui pra vocês verem. O tamanho dele, como é que ele é bem mais discreto, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Olha a diferença. De um lado e do outro. É bem grande, bem grande, bem grande. Se eu tirar ele aqui e botar ele na case, ele já vai reconhecer que eu tô usando um lado só, tá? Então, agora ele reconheceu que eu tô usando só o lado esquerdo. Então, se eu der dois toques aqui, ó, é play e pause, tá? É uma boa opção, tá? Porém, pra mim, que já testei outros fones aqui, as funções que ele tem são um pouco limitadas, são um pouco restritas ao meu ponto de vista, tá? Você tem outras opções mais completas, que fazem mais funções, né? Tem mais utilidade pra você. Também no meu, na minha opinião, mais bonitos, mais discretos um pouco do que ele. Mas a qualidade de som dele é muito boa, tem graves muito bons, o som é bem limpo, muito bem definido, tá? A casezinha dele também é bem discreta, você consegue levar, botar no bolso, tranquilo. Tem uma autonomia de bateria muito boa, você consegue usar o fone o dia todo, se tiver com a carga da case completa. Ele não solta, né, do ouvido. Você pode fazer exercício, sacudir, mexer de um lado pro outro. Ele não vai cair, não vai soltar, tá? Foi isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!